Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Dani Gobo de Um Doce Detalhe. Que tal você experimentar uma explosão de sabores do brigadeiro gourmet napolitano? Ele é a junção de três sabores, Nesquik, Ninho e Chocolate. Faça para saborear com sua família, presentear e até ganhar um dinheirinho extra com essa receita. Eu tenho certeza que ela será o maior sucesso. Mas antes deixe seu like e se inscreva no canal para não perder a cada semana uma nova receita. Quer aprender? Então vem comigo! Vamos aos nossos ingredientes. Nós iremos fazer uma massa base para os três sabores. Essa massa base nós iremos utilizar um leite condensado, meia caixinha de creme de leite e uma colher de manteiga. Nós iremos fazer três massas bases e para cada uma delas nós acrescentaremos um sabor diferente. Para a massa rosa acrescente meia xícara de Nesquik. Para a massa branca acrescente meia xícara de leite Ninho. E para a massa de chocolate acrescente meia xícara de cacau em pó. Agora nós iremos levar uma massa de cada vez ao fogo baixo mexendo sempre. É muito importante que você não pare de mexer porque senão a massa ela pode queimar. O ponto correto é quando você passar a espátula no fundo da panela a massa fazer uma abertura e ela demorar para se encontrar novamente. Esse é o nosso ponto ideal para as três receitas. Coloque cada massa em um prato e vede-as com papel filme. É muito importante que o papel filme ele toque completamente a massa, para a massa não açucarar. Após isso leve as massas à geladeira por aproximadamente três horas ou até que elas estejam totalmente frias. Quando a nossa massa já estiver fria nós iremos pegar um prato e um talo com manteiga. Passe também um pouquinho de manteiga na sua mão para nós enrolarmos as nossas bolinhas. Você deverá pesar cada bolinha. Eu estarei pesando com 10 gramas cada uma delas. Enrole todas as suas bolinhas e vá colocando no prato untado com manteiga. Eu untei o prato para que na hora que nós formos retirar as bolinhas elas não grudem. Isso facilita muito o nosso trabalho. Uma outra dica para você, depois que você estiver enrolado todas as bolinhas, leve-as ao freezer por uns 10 minutinhos. Isso também irá facilitar na hora de nós enrolarmos as três juntas. Unte a sua mão com manteiga. Depois disso, pegue uma bolinha de cada cor e coloque na palma da sua mão. Dê uma leve apertadinha com os dedos nelas e boleia-as. Depois passe-as no açúcar. Eu estarei passando no açúcar refinado. Mas vocês também podem utilizar açúcar cristal e até mesmo leite em pó, que fica uma delícia. Não esqueça de dar mais uma leve boleada para que elas fiquem bem redondinhas. Essa receita é uma delícia, não é mesmo? Ela vai muito bem em aniversários, casamentos, festas de 15 anos, chá de panelas, chá de bebê. Existe uma ampla opções que você pode estar fazendo essa delícia. Lembrando que a partir de fevereiro estaremos lançando aqui nesse canal o quadro Delícias de Páscoas. Com várias opções para você ganhar muito dinheiro nessa data que vende muito. Gostou da dica? Então espero vocês até a próxima!